Oi Sônia, não vou dizer que está tudo bem, é muito triste isso que está acontecendo, porque eu considero a Fátima um presente de Deus, eu já disse, eu fui várias vezes em igrejas aí pelo país onde eu, de vez em quando eu sou solicitado, eu falo que pedi uma mulher e realmente eu consegui uma mulher e esse pessoal não está gostando disso, então fica, não sei qual o intuito, não sei, eu sempre lutei, estou chegando aos 94, continuo lutando até morrer, que eu quero ter domínio sobre as minhas coisas, não admito de jeito nenhum interferência de ninguém e quero sempre, foi na posição, eu sempre trabalhei, vou trabalhar, eu trabalho desde oito anos de idade e isso eu acho que o trabalho dignifico o homem e agradeço o seu espaço. Estou aqui, na hora do almoço, hoje são duas horas da tarde, hoje é dia 3, 3 de agosto. Eu acho isso, tudo que está acontecendo, uma coisa que me deixa até inibido, porque eu sempre fui uma pessoa que gosta de, que eu domínio, nós vamos, tudo que acontece na minha casa, eu preciso saber e aprovar, e isso que estão falando na Fátima é uma infâmia, uma coisa terrível, não sei por que está acontecendo isso, porque eu considero a Fátima um presente de Deus, eu pedi e ele me deu uma mulher e nós estamos no final do ano comemorando 21 anos de casamento, estou muito satisfeito, não estou sendo maltratado quando estão dizendo, olha aí, olha o meu martírio, dá um, faz o take aí, olha com o que, várias coisas, eu gosto muito de, muita variedade e isso dizer que eu estou sendo impedido de comer, comida estragada, isso é uma infâmia, isso é uma infâmia, uma coisa terrível, eu fico até constrangido de falar uma coisa dessa. A Fátima é uma pessoa muito amorosa, ajuda todo mundo, sempre prestativa, enfim, muito obrigado pelo seu espaço aí, e espero que isso seja assim, a realidade, isso que vocês estão vendo aqui, estou morrendo muito bem, com toda a vitalidade, produzindo por Instagram, com o YouTube, cada vez melhor, graças a Deus, tá? Obrigado, Sônia, beijinho. Tá aí, né? Beijo pra você, Sidi, força, calma, tranquilidade aí pra você também, Fátima, tudo isso há de se resolver com justiça de verdade, né? De verdade, e não que esse tipo de situação caluniosa, que é o que parece ser, possa ser aí aceito por algum juiz nessa vida, nesse mundo, isso é cruel de verdade, viu? Vocês viram aí, ele olhou no relógio, ele gravou esse vídeo pra gente, às duas da tarde, agora são três e vinte e nove, ou seja, faz praticamente uma hora e meia, era a hora que ele sentou pra almoçar ao lado da Fátima, claro, não é? E que ele resolveu falar o que ele tá achando disso tudo. Vocês viram que ele tá bastante angustiado, bastante indignado e ele não entende o porquê e ele tá realmente surpreso com a dimensão que esse tipo de caso tomou, como é que todas as fronteiras da dignidade foram ultrapassadas dessa maneira, a ponto de quererem falar tudo que estão falando dele, né? É realmente muito triste, mas eu acho que era importante que vocês soubessem o que ele tava sentindo, como é que ele tava vendo tudo isso e vendo o Cid falar, entender como ele é lúcido, como ele é dono da situação, como ele diz, ele tá muito certo. Ele sempre trabalhou desde os oito anos de idade, ele sempre foi independente e ele tem total condição de ter o controle da vida dele e fazer as escolhas dele. Ele tá bem, ele tá com a mulher que ele sempre quis estar na vida. Eu falei 26 anos de casados, mas na verdade 21, como ele disse agora, não é? 26 anos é o caseiro que tá dizendo que trabalhou com ele. Então, realmente, gente, nós só temos a lamentar. E a gente queria que vocês, olha, pudessem colocar na balança, pudessem ter os dois lados da história, dos que estão acusando, que a gente já abordou aqui no nosso programa, já abrimos espaço também. E pra ele, que é que tá sendo o alvo dessa história tão... tão indigna, de verdade.